Opa, vai lá, vai lá! Vem! Vem! 8, Pedrinho 9, Douglas 10, Rui 11, Juba O banco de reservas tem 12 minutos 13, Marcelo Barbari 14, Líder 1 para Alisson, 2, Kaique, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. Repite. Isso, esse é o árbitro, Lucas. 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 O jogo é中na, com capa já passa. O jogo é中na, com capa já passa. O jogo é中na, com capa já passa. Olhem só o que sobrou da torcida Ressaca Azul Três integrantes E aqui o Fora Dilma Fora Dilma, Fora PT e etc Eu apoio a greve Qual greve que você apoia? Como assim? Você apoia qual greve aí? Dos caminhoneiros, dos professores, tudo Tudo que for greve Tudo que for greve O Bolsonaro! E aí? E aí? Tudo que for greve aí? Tudo que for greve aí? Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! 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 O que é isso? Cheguei atrasado aí, saí de um músculo lá com ele, cara, velho. Qual a sua camisa? A de lá. Não, o número da camisa? Dois. Ah, você era lateral? Lateral, direito. Jogou quantos anos no Nacional, Garcindo? Seis anos, seis anos. E lá no Operário? No Operário já foi... joguei nove anos no Operário. Nove anos. Jogou nove anos lá antes. E quais os outros símbolos? Joguei na Ponta Grossense, que é de Ponta Grossense há mais três anos. Joguei no Curitiba em 69. Somando tudo quantos anos, Garcindo? Dezesseis anos. Você tinha um bom preparo físico, né? Tinha. Tinha mais o... O meu amigo aqui. O índio. Esse aqui. E você nunca foi operado em joelho ou nada? Hã? Nunca foi operado em joelho ou nada? Não, não, não. Peço a Deus não. Saúde mesmo, né? Só tive esse problema de joelho uma espancada só, né? É você e o Ademarzinho aqui. Opa! Esse é bom. Jogou bastante, Ademarzinho. Esse aqui já operou. Esse aqui já operou. Operou. Operou sozinho. Caiu lá em um varão. Mas manda... Contra você. Manda uma mensagem pra torcida do Nacional aí, Garcindo. Eu? Fala aí pra nós. Eu espero que o... Seus amigos antigos aí. Eu estou, meus amigos. Garcindo agora conversando com o Ticão.